Galera, acabei de gravar um vídeo aqui, ficou muito engraçado, eu tava perturbando aqui meus avós falando do fisiculturismo, eles são muito antigos, minha avó tem 76, minha avó tem 71, eles não entendem o que é fisiculturismo, realmente eles acham que a pessoa que não acorda às 4 da manhã, chega em casa 3, 4 da tarde trabalhando pra um patrão, não vai ter dinheiro nunca, eles não entendem como o fisiculturismo dá dinheiro, eles acham que é perda de tempo, eles acham que é a pior coisa do mundo que eu tô fazendo, eles acham que eu nunca vou crescer no esporte, que eu nunca vou ter uma condição, eles acham que tudo que eu faço eu sou vagabundo, que eu não trabalho, mas eu não amostro minha conta pra ninguém, não amostro meus ganhos, não amostro que eu faço consultoria, eles só vêm ocupando as coisas pra mim, vêm ocupando minha dieta, vêm ocupando minhas coisinhas, meu computador, vêm ocupando meu tablet, vêm ocupando esse celular aqui, tudo com dinheiro que eu consegui, com meu trabalho, com a consultoria, né, eles não veem isso, mas eles falam que internet, fisiculturismo não dá dinheiro, só que essa era digital, então tudo que a gente faz na internet dá dinheiro, então perturbeia, eles falam de fisiculturismo, e aí vocês vão ver agora, vocês vão assistir aí, o que eles vão falar, cara, só falaram coisa pesada, ficou engraçado esse vídeo, gosto muito deles, minha avó Margarida e meu avô Tarcísio, são pessoas boas, de coração bom, mas são antigos, né, e o pensamento das pessoas antigos é diferente da era atual, e botar isso na mente deles é impossível, cara, por mais que eu fale que tem atletas vivendo bem do fisiculturismo, ganhando muito dinheiro, eles realmente não conseguem compreender de forma alguma, e fique aí com o vídeo, ficou bem legal, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, e tamo junto, galera, canal Mago Fitness aqui, sempre trazendo conteúdo pra vocês, me siga lá no Instagram, arroba xdomox, tá na descrição aí, tem interesse em consultoria, me chama no primeiro link do WhatsApp, tenho precinhos baratinhos de R$75, R$50 a consultoria, pra te deixar cheipado, agora pro vídeo clã, quero deixar bem claro aí que minha renda atual é com consultoria, é com repartitorismo, vendo produtos de suplementação, vendo minha consultoria, né, que é minha hora do dia, vendo meu livro também de emagrecimento, ganhei uma receitinha do YouTube, e o meu patrocínio, são minhas rendas aí, atuais, já trabalhei como pessoa normal, já trabalhei de vendedor de loja, já trabalhei de recepcionista, já fiz coisas com pessoas comuns, eu tenho 24 anos, sou de Duque de Caxias, e eu já tive uma vida normal, cara, e não é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero ficar 8 horas em pé do meu dia vendendo algo, eu quero ser diferente, eu quero isso pra minha vida, e eu vou conseguir, eu tenho essa capacidade, e você que tá assistindo também tem essa capacidade de mudar de vida, não é errado a gente querer o melhor pra gente, eu já ganho mais do que eu ganhava antigamente trabalhando numa loja, eu já ganho mais do que eu ganhava quando eu era recepcionista, e fazendo o teu ângulo, um abraço, e é isso. Vovó, deixa a sua opinião aí, o que você acha do fisiculturismo no Brasil? Os caras ficam fortes, grandões e musculosos, o que você acha dessa profissão? A entrevista, o que você acha desse esporte no Brasil, da musculação, o que você acha dos caras, você acha que é fácil, você acha que eles têm uma vida boa, acha que é um esporte legal, é o esporte que tá mais crescendo no Brasil nos últimos anos, e no futuro aí, a gente vai pagar, provavelmente não vai chegar a pagar tão bem quanto o futebol, mas vai chegar o próximo, né, já tem atletas aí brasileiros ganhando 50 mil por mês de marcas patrocinadas, 30 mil, 10 mil, 15 mil, só pra comer, treinar, malhar e dormir, fazer a esteira, treinar, comprar a dieta. O que você acha de mim aí, ser fisiculturista no futuro, o que você acha? Eu não acho nada. Acha nada? Eu não acho nada. Acho que eu tenho chance de ser fisiculturista? Eu acho que não, que você não tem chance de nada, não. Peraí, não? Não. Por que? Por que não? Tu não vê o hino malhar de manhã, de noite, todo dia? Ah, mas você não vai usar isso como trabalho, não, porque você não gosta de encarar nada como se tivesse a obrigação de fazer aqui. Mas eu não peso minha comida todo dia, não vou pra academia de noite, chego em casa meia-noite, faço fome fazendo jejum intermitente, não faço o maior esforço, cago 10 quilos de frango no mercado direto, como meu frango com arroz, pesa minha comida, não faço tudo isso. O dia que eu venho seu esforço assim, chegar em casa, fazer sua própria comida, comer, arrumar tudo, fazer, preparar. Não dá pra fazer minha comida você, eu não gosto que suje seu fogão, esqueceu? Não, mas nós tem fogão lá em cima, não, no seu pai, você pode muito bem usar lá. Então, mas... Você é preguiçoso mesmo. Mas se você já faz meu frango no potinho, pra que eu vou fazer meu frango? Aham, é. A comida é o de menos, se você não fizesse o frango, eu ia fazer, obviamente, claro, mas você prefere fazer porque eu sujo o seu fogão. Claro que você suja. Tanto que eu já fiz aqui o frango algumas vezes, só que você falou que tava sujando a tua casa aqui tudo. O meu foi frango cru, hein? Não, tava bom. Não fala mal do meu frango, não. Tava ótimo. Tava beleza. Você tá falando que eu não faço comida, mas, pô, você falou que eu sujei o fogão inteiro, pô. Ah, eu arrumo fogão. Dramática, dramática. É. Fala de... Essas pessoas que é muito esforçadas assim, eles mesmo fazem a comida deles, eles mesmo se viram. Ah, vai muito, mas eu gosto de tudo. Não, você gosta de fazer diferente. Gosto, gosto. Você gosta de comer apenas a sua comida, porque você sabe como faz. Tá, eu gosto sim. Uma pessoa metódica. Tá, eu gosto. Eu faço porque não tem quem faça, tá? Hum... Tem ninguém que faça, que vai pro fogão fazer? Ó. Eu não acho, eu acho que isso é uma festa de tempo. Fisiculturismo, uma perda de tempo. Pra você, pra você, é uma perda de tempo. Tá vendo como é que... Essas me motivam. Você não gosta de nada que te obriga a fazer aquilo. Ah, mas eu sou obrigada a fazer esteira, cardio, todo dia. Eu não gosto. Eu acho chato, mas eu faço quanto a minha vontade, porque eu sei que é em prol do esporte. É em prol do esporte. Você não acredita no meu potencial, mas eu acredito. Eu não acredito. Eu acredito que um dia eu vou ser um ex-zique grande, renomado. É, que vai ganhar muitas competições ainda. É, é mesmo. Mas assim como você, a maioria das pessoas brasileiras não acreditam no fisiculturismo, porque é um esporte que é novo, né? Novo. Então, muitas das pessoas... Sabe o que é esse tema de fisiculturismo? É um enjoamento. Isso sim. Tudo vagabundo, né, vó? É tudo uma safadeira. Tudo safado, que só treina, dorme, come... Não, eu não vou dizer que é safado não, que você mesmo já falou que tem gente que trabalha e faz isso. Mas você não. Você é diferente. Você é safado, né? Você só quer saber de ficar à vontade, comer à vontade... Ah, comer até que não dormia o fisiculturismo, não. O fisiculturismo exige isso do atleta. Encheu o saco. Encheu o saco. Encheu o saco. Encheu o saco, isso que você gosta. Encheu o menos, paciência. Você tem que entender, vó, que esse esporte, ele exige isso. É, exige. Que eu faça o cargo de manhã, treino à noite, faça o cargo à noite. Então não dá tempo pra fazer outras atividades assim. A maioria dos atletas, ó, Felipe Franco faz isso. É. Pô, como lá, o Kaique Pro, só o top da Mens Fisic. E todas as vezes começaram assim. Foi. Fazendo uma rotina de comer o franguinho, ir pra academia de manhã, fazer o cargo à noite, mariar no dia. Não trabalhava não, né? É tudo vagabão. Cara, a questão de trabalho deles sempre foi diferente. Assim, o Kaique trabalhava numa loja de suplemento. Felipe Franco, acho que ele trabalhou também na loja de suplemento. Mas era 4 a 6 horas, assim. E agora eles vivem no esporte, né? Porque o esporte te dá essa oportunidade de você viver dele quando você é bom. Não é aquilo? Quando você tem genética. É. E eu acredito que a minha genética é boa pra isso. Eu acredito que... É mesmo. Que daqui a uns 4 anos eu vou estar muito bem. Com certeza. E vou conseguir aí um... É. Uma desenvoltura boa aí no esporte e conseguir viver do esporte. Ai. Tenho certeza disso. Acredito em mim. Você é um esporte mulher. Você é um esporte pra pegar mulher. E você vai ter que roubar caralho. Tá vendo? Ninguém acredita em mim, cara. E é isso aí, galera. O vídeo vai ser finalizado. Lembrando de novo, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Um abraço, um beijo. Do Maro Fitness. Do Maro Fitness.